Ontem, a cidade de Resplendor recebeu o ônibus da vacina contra a Covid-19. Assim, carinhosamente, ele é chamado de busão da vacina. E nós conversamos para nos passar aquele balanço especial que nós gostamos de ouvir com Ivan Brum, da Saúde. Foi um balanço positivo a vinda desse ônibus em parceria da Secretaria de Estado da Saúde, da Fiocruz e da Prefeitura Municipal de Resplendor, através da Secretaria de Saúde. Também com o apoio das agentes comunitários de saúde, da atenção primária, dos técnicos que atuam na atenção primária, sobre o apoio também da vigilância em saúde. Nesse balanço, a gente teve um ponto positivo, onde nós vacinamos 114 pessoas. Essa vacinação foi realizada a vacina do Covid e algumas doses da campanha da influenza, da vacina da gripe. Hoje, nós vacinamos a população de 45 anos acima e as comorbidades, de acordo com o Ministério da Saúde. E aguarde a sua vez. Todos, com fé em Jesus, seremos vacinados. São três ônibus desses no mundo. Um está no exterior, um em Maceió e um em Minas. Em Minas, ele vai ficar, em média, 45 dias, podendo se estender de acordo com a demanda das cidades. A gente ainda já tem uma lista de cidades, mas o cronograma não está todo preenchido ainda. O ônibus está preparado para qualquer tipo de vacinação. Em outras cidades, por exemplo, a gente já fez campanha de ACW Y, que foi da Meningite, Influenza e HPV. Então, a gente ajudou na campanha dessas três vacinas. Então, caso a cidade não tenha vacina para o Covid, mas precisa de uma ajuda para outro tipo de vacinação, também pode fazer o pedido que a gente vai tentar atender. Bom, nesse momento, enquanto você acompanha a nossa matéria, em Conselheiro Pena, o Busão está por lá, vacinando pessoas acima de 49 anos, puérperas, gestantes, pessoas com comorbidade, deficiência permanente, acima de 18 anos, com laudo médico. Trabalhadores da educação, trabalhadores da limpeza urbana e da manutenção de resíduos sólidos também poderão tomar a dose da vacina. Gessimar Medeiros, de Resplendor, para o Alterosa Alerta. É algo que você tem a ver. Obrigado.